muito bem pessoal estamos aqui hoje em ferrara exatamente onde eles é exatamente no ponto principal eu diria aqui da cidade no castelo estense esse castelo magnífico que ainda se encontra aqui no centro da cidade e é um local de agregação é de encontro aqui dos ferrares e também dos turistas e aqui em nosso novo quadro cotidiano italiano que vocês estão gostando e eu agradeço pelo compartilhamento pelo engajamento com o material com os comentários muito obrigado pessoal e vocês querem saber um pouco sobre as nossas percepções além do que nós mostramos o último vídeo então no último vídeo nós mostramos uma exposição que está ocorrendo no interno do castelo hoje vamos falar do impacto que a cidade sempre trouxe aqui para nós algumas opiniões pessoais alguns dados que nós colocamos aí para vocês um espaço de discussão e que está aberto aos comentários de vocês também quando eu penso em ferrara pessoal eu penso totalmente em cultura eu acho que essa cidade ela transborda cultura e esse tema que às vezes gera um certo desconforto até para muitos turistas não sei porquê às vezes o pessoal tem até medo quando fala cultura fala não não quero entrar em museu não quero entrar em igreja pois é então mas aqui pessoal você nem precisa entrar em nenhum local específico pagar uma entrada ou coisa do tipo aqui a cultura ela está aqui na rua assim como a maioria das cidades italianas é a cultura vai transbordando mas interessante aqui para o tamanho da cidade aqui você encontra uma quantidade de aparatos culturais enormes e que fazem parte do dia a dia e do cotidiano de todos os cidadãos aqui isso é indissociável não adianta pensar em ferrara se não pensar em um desses fatos nós sempre viemos de trem então nós saímos da estação e pegamos um caminho ou outro caminho e hoje nós fizemos um terceiro quarto caminho totalmente diferente então nós iniciamos passando pelo darsena um braço né do do pó muito bonito como vocês viram e depois fomos andando andando aqui andando lá e saímos na porta paula e aí que aconteceu e aí que a gente encontrou uma guia turística que trabalha aqui na prefeitura da cidade justamente naquele ponto onde se localiza a porta porta paula que hoje na verdade é um ponto de informação super interessante foi inaugurado faz um ano só então tem uma sala expositiva tem vários aparatos também interessantes e materiais só uma coisa foi inaugurado o espaço positivo que essa porta tá aí desde os 1600 é verdade é verdade eles fizeram um ótimo uso dessa porta que era uma das portas de acesso aqui para a cidade quando ela era toda murada mas pessoal foi muito legal de encontrar esse local e também de encontrar essa guia turística que ela é ferrarese aqui da província e nos contou muito tanto da história da cidade quanto das suas próprias percepções como habitante se vocês querem seguir o instagram dela deixamos na descrição do vídeo embaixo vocês podem seguir ela e comentem lá que vocês estão seguindo aqui do nosso canal que a gente já trocou uma ideia com ela mas esse contato foi sensacional porque ela nos explicou da história da cidade olha foi muito legal e também do entendimento né de um cidadão aqui sobre as suas percepções aqui em ferrara acho que isso foi o mais interessante com certeza e ela como uma guia turística ela fez muito bem essa ligação né entre a história a contemporaneidade a sua vida pessoal e ela contou um fato bem interessante que tem a ver com a cultura mas também que tem a ver com a história de cada cidadão porque de certa forma cada ferrarese carrega um certo jeito né que a gente vê assim agora com muito mais clareza influencia de certa forma também para o turista para quem tá aqui passeando e o fato é que tem tudo a ver com a família extensa né que a família que construiu esse belo castelo e também outras habitações outros edifícios aqui da cidade então essa família extensa era muito interessante ela teve domínio em moda na área de emília e aqui em ferrara eles pensavam também no poder no dinheiro e um certo momento problemas aqui problemas acolá eles deixaram a cidade levaram consigo um monte de coisas e segundo a senhora maria eles levaram tudo lá para modena e modena que segundo ela não era ali muita coisa numa cidade muito simples acabou crescendo e até os dias de hoje a cidade né tem todo um poderio econômico olha só pessoal estamos falando dessa transição de poder aí medieval que conta a história de duas cidades italianas aqui na região emília romanha então segundo ela depois com o estado pontifício com a igreja dominando aqui a cidade de ferrara ela não foi tão benevolente ou tão tão interessante quanto foi por exemplo na bolonha ou para outras cidades ferrara muitas vezes ficou aqui em dos interesses dos grandes poderes é mas assim estamos falando de questões lá do século 14 século 15 e aqui nós estamos em 2022 e ela ainda fala sobre isso sobre essa saída do existência como isso influenciou aqui para os ferrarese né então eles se sentiram um pouco deixados de lado porque a família que representava todo esse poderio é uma família muito culta né muito ligada também em relações entre poderes elas simplesmente deixaram a cidade levaram consigo muitos aparatos também culturais mas não conseguiram levar esse castelo isso eles não conseguiram levar que bom então olha só que interessante esse castelo foi criado como uma uma fortificação também aqui da província de ferrara da cidade de ferrara ele é hoje ainda hoje o ponto principal como nós relatamos no começo do vídeo então nós mostramos nesse último vídeo uma exposição que ocorre aí sem o castelo não existiria cidade de ferrara ou seja sem a história sem um aparato arquitetônico artístico militar esse aparato medieval é hoje o ponto mais importante da cidade nós podemos pegar ferrara como exemplo para um monte de coisas por aí a itália é um país que é ligado com seus aparatos artísticos arquitetônicos e culturais por mais que doa para muita gente a questão da cultura mas isso é ligado influencia economicamente também todo toda a cidade né todo o crescimento da cidade a gente pode falar também da questão gastronômica e de tantas outras questões que eles carregam ainda daquela época da família estense né que hoje fazem parte de toda essa estrutura turística que recebe tantas pessoas anualmente outro detalhe também que me que me veio aqui é que um fato que aconteceu no ano de 187 antes de cristo que você fala praticamente em todos os vídeos não havia milha não passa aqui aqui eles estão praticamente na fronteira com vêneto aí alguém pode dizer a eles têm boa relação com os vênetos está hoje em dia tudo bem mas no passado a relação com a sereníssima república de vênetia foi sempre muito conturbada porque eles ficavam em guerra nas margens do rio pó os vênetos querendo entrar aqui ele se defendendo assim como muitas cidades não é eles aqui esse sentimento de ser de uma cidade ele sobrepõe muitas vezes até o sentimento de ser italiano ou sentimento de pertencimento a uma região aqui não é diferente e aqui é bastante acentuado então as pessoas que vêm morar aqui o que vem visitar a cidade elas precisam saber e precisam entender que o sentimento deles de ser ferrarese é muito alto não significa que eles não se sintam italianos mas eles se sentem muito pertencentes a toda essa cultura nas suas glórias e derrotas com certeza e essa questão de não pertencimento é geográfico em relação à via emília pessoal não tem o que fazer né eles estão fora dessa linha construída pelos romanos né dessa estrada lá no ano de 187 antes de cristo então não tem o que fazer eles estão em outra localidade geográfica aqui tem uma linha ferroviária também em direção à vênetia aqui passa alta velocidade trens de alta velocidade ao mesmo tempo que o turismo dedicado ele gera um retorno muito positivo para a cidade porém é um retorno lento em relação financeira mesmo coisa dedicado ele explicando o turismo dedicado ao meu ver é um turismo é preciso um turismo limpo um turismo que as pessoas vão com o intuito de conhecer de se aprofundar em algum detalhe em alguma coisa o turismo de massa é aquele turismo que sai nas listas né de rankings e o que eu queria dizer que o turismo de massa ele tem esse porém mas ele em compensação traz um retorno financeiro muito importante para a cidade e ferrar ela não consegue ainda alcançar esse turismo de massa não sei se eles querem esse turismo de massa mas eles precisam desse retorno financeiro porque os aparatos culturais aqui são muitos e eu acredito que seja difícil você gerenciar tudo isso em um centro diminuto como esse e nesse quesito verde né áreas verdes natureza eu também acho que esse assunto está intimamente ligado com a cultura isso porque por exemplo pessoal aqui a área verde aqui da cidade do centro histórico da cidade ela é onde ficava antiga muralha que defendia a cidade então a gente percorre essa área verde mas também com muita história muita cultura por isso que quando eu penso em ferrar eu penso sempre em primeiro lugar na cultura e eu acho isso fantástico pessoal eles têm uma relação com o rio pó aqui que enfim a cidade ela se inicia ali nas beiradas do rio pó e depois ela ela vai crescendo inclusive eles desviam depois o rio pó hoje ele não passa aqui né rente a cidade então são muitas questões ligadas a todo o aparato não apenas cultural mas naturalístico e que vale a visita e a cidade sempre ela nos pareceu simpática é uma cidade que você faz tudo a pé e no máximo 25 minutos você alcança qualquer uma das extremidades norte sul leste oeste tudo isso caminhando então isso é um incentivo para que as pessoas não peguem um veículo privado isso é muito bom isso é muito legal é algo que a gente sempre bate na tecla é uma das cidades com maior qualidade para os ciclistas qualidade de infraestrutura com ciclovias ciclofaixas além das próprias ruas que são adaptadas para os ciclistas então você vem aqui para ferrara você escuta aquele barulhinho das bicicletas e esse vai e vem que é muito gostoso então a cidade também possui essa característica muito legal e a gente a gente sente uma cidade muito boa lógico que tem os seus defeitos enfim mas isso eu deixo para eles pessoal eu não vejo quase nenhum defeito sendo muito crítica não existe um lugar perfeito mas assim aqui se vive muito bem aparentemente e eu acho que é uma é uma joia né uma cidade que é uma realmente uma joia aqui na região da emília romanha a sua proximidade com vêneto também aqui nós estamos a 30 minutos de bolonha a capital da região eu sigo né as redes sociais aqui da prefeitura do turismo a cidade ela não tá parada possui também o seu ramo industrial possui também é o seu lado comercial forte as oportunidades também se encontram nas localidades menores menores eu realmente acho que a qualificação é importante eu acho que é legal também quando a gente vê brasileiros qualificados vindo aqui trabalhando em grandes indústrias com todo o seu seu portfólio né então eu acho que você vir para cá para qualquer país você emigrar para qualquer outro país ser uma qualificação muito forte é possível você conseguir viver lógico mas tudo isso vai se tornar mais difícil então essa qualificação ou as pessoas que desejam se qualificar aqui se qualificar eu digo estudar né pessoal é algo que aqui na europa é muito valorizado ainda né então eu acho que isso conta bastante sim então acho que isso conta bastante bom pessoal esse aqui foi um pequeno capítulo aqui em ferrara mas certamente iremos fazer muito mais vídeos aqui daquela maneira que nós gostamos de fazer sempre fazendo recortes de determinados pontos explorando aqui pra vocês então não esqueçam de deixar aqui os comentários também digam as suas impressões quem já esteve aqui em ferrara quem pretende visitar ferrara contem aqui um pouquinho pra gente aqui na área de comentários nos vemos no próximo vídeo a i a Legenda Adriana Zanotto